E aqui realmente as antigonas mesmo, ó, tocando, e aqui a gente vai de antigas, de antigas. Veja o que que tem essa forest aqui, 150, multipliquem por 7. Vamos ver as antigonas aqui. É, meus amigos, 200, 1.400 reais. Olha isso, Oldham, também tudo nessa base de preto, Port Small. Cabido e personalizado, hein? Uma camisa admiral, por apenas 700 reais. Um Port Small, provavelmente de goleiro. E a gente não tá nem falando de camisa usada em jogo, não, hein? Estamos falando... Queens Park, 50. 7x5, 350 reais. Tá ruim, não. Tá ruim, sim. Tá ruim pra preço de Brasil, é ruim, né? Pra cá tá até... Legal. 200. A camisa admiral, ó. Um tamanho em centímetros. Posso estar enganado, mas aqui são times ingleses, né? Tô passando rápido. Vocês podem... Mas vocês podem pausar aí. Salton United. Salton United. Como é que é? Salton United. Olha isso. Sunderland. Isso aqui pra um colecionador local é uma maravilha. Também 150... Libras. É, aqui são camisas de times realmente ingleses. Ó, agora o Manchester, uma jaqueta do Manchester. Deve ser 800 libras. Por 49... Ah, tá legal. Não tá ruim, não. Então, 350. Pra jaqueta tá bem... Bem, 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 bem simpático. E aqui são as jaquetas mais antigas, né? Jaqueta do Manchester. 250 libras. Jaqueta do Leeds ASICS. Leeds United. E aqui nós fechamos os times ingleses aqui da Classic Football Stars.